Ave Maria Mãe das estrelas, Mãe do céu Alma docida, natureza Ó selva, viva, que nutre esse chão Da tua luz, a tudo que vive e respira Leva a dor do coração Ó doce, Mãe, estende teu canto Dessa terra que tanto precisa de ti Transforma os corações dos homens Para que o paraíso aconteça aqui Santa Maria 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 Santa Maria